Vicente Bandeira de Aquino Neto deve ocupar a vaga no Conselho pela renúncia de Otávio Luiz Rodrigues Júnior. O indicado tem 50 anos, é advogado com atuação principalmente na área eleitoral, tem mestrado em Direito Constitucional, faz doutorado na mesma área e também em Ciências Políticas Avançadas. Ele já foi procurador-geral da cidade cearense de Aquiraz e também procurador das câmaras municipais de Paraipaba e Calcaia. Ambas no Ceará. Assumiu este ano o cargo de assessor especial da presidência do Banco do Nordeste. Na Sabatina, defendeu o projeto que altera a Lei Geral de Telecomunicações em tramitação no Senado, o fortalecimento da infraestrutura das redes de telecomunicações para ampliar o acesso à banda larga, mudança nos fundos do setor, o FUSTE e o FISTEL e a implantação do sistema 5G, a chamada Internet das Coisas. O modelo de prestação do PLC 79, prestação de serviços de telecomunicações, não afetará as conquistas obtidas pelos consumidores do serviço. A Anatel continuará a incentivar a promoção da competitividade livre e esse é um dos fundamentos da existência da Anatel, promover a competitividade livre para que o mercado apresente boa qualidade de serviço. Esses fundos, de fato, merecem ser estudados, merecem ser aprofundados, merecem estar em constante debate, porque não se concebe, senhor presidente, não se concebe. Nós temos dificuldade de qualquer ordem em qualidade de serviço por conta da inexistência de recursos, nós temos dois fundos que albergam cerca de mais de 100 bilhões de reais. Outro ponto a ser tratado é a implementação do sistema de 5G, o famoso 5G, a chamada Internet das Coisas. Esse é o ponto que vai revolucionar a telefonia no Brasil.